Não subestima o inimigo, cara. Não subestima o mal. O mal é muito mais foda do que você imagina. Claro. Mas é muito mais foda do que a gente imagina. E ele não descansa. O mundo é dele. Esse mundo é dele. Essa é a parada. Por isso que a gente diz, quando a gente conversa, que nós só estamos aqui pra encontrar Deus. O que eu falo com a galera... Você sentiu, você passou... É baseado em fatos reais. São as minhas experiências de vida. Então você vai vendo exatamente... Por isso que eu falo. Porque ser o maior otário da face da Terra, eu reconheço um trouxa a quilômetro de distância. Então, por isso que ninguém, nenhum otário passa desapercebido por mim. Hashtag somos todos otários. Admite que passa. Então, nessa parte da... Ah, tá. Da almerada. Aí você vai construindo uma família horrível. É. Um ambiente de merda, sabe? Sem respeito nenhum. E aquela, sabe... Mano, você vai propagando uma guerra dentro de casa. Sabe assim, é uma... Lógico que depois, contudo... É um ciclo vicioso. É, vicioso, mano. Essa é a parada. Então, assim, você vai... Então, quando o Lenny falou essa parada aí do bonzinho também... É. É que é bem complexo, né, Lenny? Assim, mas o primeiro é o seguinte. É pra tirar esse desrespeito com mulher, né, cara? Né? Porque a gente foi criado e eu falo isso com propriedade. Trata a mulher que nem merda. Né? Então, o que a gente faz nesse período nosso, que a gente hoje faz com o maior prazer... Que é assim, o choro é assim, ó. É a reeducação. Desaprender o que nós aprendemos. Que nós aprendemos tudo errado. E aprender do jeito espetacular. Aí começa a viver essa vida divina. Que eu falo assim. Maravilhosa. Aí, vou separei que é onde o problema da parada, Lenny, do bonzinho... É que você vê que tudo volta pro espiritual. Não tem jeito. É o centro de tudo. Mas é que assim. O mal, ele é tão ligeiro... Que ele usa o bem contra você. Como assim? Usa coisas boas? O bem contra você. Então, assim, a parada toda... É que assim. A gente entrar, a gente vai entrar nos tópicos pra você esclarecer. Esclarecer. É assim, cara. Não subestima o inimigo, cara. Não subestima o mal. O mal é muito mais foda do que você imagina. Claro. Mas é muito mais foda do que a gente imagina. E ele não descansa. O mundo é dele. Esse mundo é dele. Essa é a parada. Por isso que a gente diz... Quando a gente conversa... Que nós só estamos aqui pra encontrar Deus. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Encontrou, ganhou. Encontrou, ganhou. Aí é só tocar. Aí é só tocar. Então, quando a gente conversa sobre isso... Porque... Pra explicar, né? A pessoa que tá do outro lado tá falando... Pô, o que tá falando? Eu assisti um filme que chama Somos Todos Iguais. Você já viu esse filme? É a história de um morador de rua... Ah, não. Que ele muda a vida de um casal que é muito bem financeiramente... Mas vive aquela vida de merda. E ele muda a vida dessas pessoas, né? E ele fala uma frase durante esse filme... Que pra mim ele resumiu o que nós estamos fazendo aqui da melhor maneira possível. Onde a gente... Somos Todos Iguais. Você vê no Netflix. Ah, no Netflix. Netflix, você acha? E essa parte me pegou. Sabe que nem assim... Todo filme tem mensagem, mano. Quando você tá nessa conexão... Você vê Deus em tudo. Em tudo. Veja em tudo. E ele tem uma hora que ele fala assim... Neste planeta, nós somos todos moradores de rua. Procurando o caminho de casa. Isso pra mim resumiu da melhor maneira possível o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. Então, nós só estamos aqui pra encontrar Deus. Somos todos moradores de rua. Deus é o caminho de casa. Procurando... Não, o caminho de casa aí se torna Cristo. Ele disse... Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Então, vai pegando essa parte. Como a gente falou. Então, é isso. Onde entra a história do bonzinho? Porque assim... A nossa guerra é contra o bonzinho, cara. O bonzinho é o verdadeiro otário. De marca maior. É ele que fode todo rolê. Ele é o problema. O bonzinho, Vilela. Porque é o seguinte... Ele acha que ele tá fazendo o certo. Tudo bem. Mas ele não tá fazendo a vontade dele. Porque quando você começa a ter esse respeito por si próprio... Você faz as coisas que você quer. Sabe? E claro... Claro... É que assim... Essas coisas... Elas são delicadas. Porque... A conversa nossa... Pra deixar claro... É... Pra quem tá na busca, mano... De viver uma vida cada vez melhor. E essa pessoa entende. Quem não entende... Então não é pra você. Se a sua vida tá maravilhosa... Tá linda... Mete em marcha... Toca... Seja feliz... Sabe? Nós... Aqui, como eu falei... Eu só faço um relato da minha vida... Pras pessoas. Fiz um relato. Esse foi o que a internet nos deu. Você pode divulgar sua vida... Com... 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 Sua galera. O Lenin pode fazer isso. Eu posso fazer isso. Qualquer um. Coisa mais linda do mundo. Assiste quem quer. Vê quem quer. Segue quem quer. Então eu faço um relato da minha vida... Pras pessoas que estão na busca. Porque absolutamente tudo... Que eu passo... É pra gente viver uma vida extraordinária. É só esse o propósito. Porque tudo que vai... Volta. E eu assumi esse compromisso comigo. E tudo que eu passo pra você... É baseado em fatos reais. Então quando a pessoa fala... Pô... Meu negócio tá dando certo. Eu era esse otário aí. Faz isso aqui que o barato fica louco. Aí ele faz e a vida da pessoa começa a ficar extraordinária. Então aonde que entra a parada do bonzinho? Porque o bonzinho ele alimenta o mal. Como assim? Ele alimenta o mal. Vou te dar um exemplo. A pessoa... Ele não consegue... Ver o abuso em cima dele. Ele não tem essa... A autoestima suficiente... Pra se impor. Pra falar o que ele quer e o que ele não quer. Porque a vida ela é muito mais simples do que a gente imagina. Se você quiser. Tem uma história que o cara disse o seguinte. Você vai entender. Um cara encontrou um grande sábio. Nós vamos voltar pra história que a gente vai ligar os pontos. E foi embora. Todo mundo ficou assim. Passaram-se os anos. Esse cara é o cara mais sábio da face da terra mesmo. Porque a vida se resume a isso. Você tá com fome, filhão? Coma. Você tá com sede? Beba. Você tá cansado? Dorme. Em outras palavras. Quer fazer? Faça. Não quer fazer? Não faça. Simples. Sente. Você entendeu? É isso. E não enche a porra do saco dos outros. É porra, cara. É só isso. Obrigado. Você resume, entendeu? Esse é o resumo. Então as coisas, elas são muito mais fáceis do que imagina. Então chegou a pessoa pra mim outro dia e falou pra mim. Não, porque sabe? Não dá, mano. A minha mulher é muito chata. Não dá. Sabe? Eu vou acabar. Então acaba. É. É. Mas não é só assim acabar. Então não acaba. Porra, cara. Não me encha a porra do saco, cara. Mas não sei o que que foi. Você tá ruim. Acaba. É. Se não tá, não quer. Então não quer acabar. Então corrija. Exato. E fica nessa... É isso. Então assim... Nessa removidice. Então porque assim... Ai, porque... Ai, a pessoa tem um milhão de discosso. Não, porque eu não posso. Porque se eu sair desse emprego, como é que eu vou arrumar dinheiro? Então se fode aí, cara. E não enche o saco. Porra, e não enche o saco. Então assim, ó. Isso é o... Você resumiu agora o que que virou... O que que é a nossa vida de verdade, mano. Eu tô aqui comprometido com o progresso. Com viver uma vida extraordinária. E eu divido isso com quem tá do outro lado que tá na busca da mesma coisa que eu. E vivemos felizes pra sempre assim. E todo mundo que não tá nessa frequência vive a sua vida do teu jeito. É. Então não adianta você querer ter pessoas que vem me xingar. Falar alguma coisa negativa. Cara, eu sempre... Eu falo, manda mais. Por favor. Isso. Continua plantando esse bastonzão de pele giratória pra sua vida. Porque ele vai amadurecer e você vai colher. Porque a minha atenção pra você é zero. E o trouxa fica gastando tempo xingando os outros na internet. Falando mal dos outros. E o Capetão adora. Ele saliva. Ele vai alisando o bastonzão. Falando... Fala mais. Fala mais que o barato cresce mais. E eu... Isso aí. Fanta mais. Porque lembra que eu falei pra você aqui no nosso primeiro podcast? Não conecta com o mal, cara. É assim que você ganha da parada toda. É o problema. Porque você conecta com o mal e começa a te dominar, né? Por isso... Você acha que você vai dominar o mal. Mas não vai dominar o mal. Não. Por isso que o foco é no bem. Você não vai. Porque esse mundo é dele. Voltamos pro bonzinho. Então pega o que ele faz com você. Ele usa o bem contra você. Vou dar um exemplo. Então pega aqui, Lene. Pra você escutar essa parada. Quanto mais conectado espiritualmente você estiver com coisas positivas, mais o seu foco será isso. Você. Corrigir seus defeitos. Continuar no seu progresso. Na sua evolução. Então a sua corrida não me interessa. Eu tô focado em mim. Cada um tem uma vida. É. Cada um tem uma. Cada um cuida da sua. E quanto melhor eu cuido da minha, mais eu tô em posição de fortalecer. Certo? Então meu foco sou eu. Então olha como o mal é ligeiro. Eu estou nessa corrida. Nesse ponto. Só que o Lene é meu brother. E eu tô focado. Só que o Lene me vem com um problema. Problema. Problema de mulher. Das coisas dele. Só que eu. Tô no momento. Eu tô focado aqui. Toco o telefone. Eu não quero. Eu sinto algo. Eu falei. Não quero atender. Seja quem for. Eu olho. É o Lene. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada e eu vejo. Mas assim. Você sente no seu corpo. Você já sabe que é problema. Eu sinto no meu corpo. Você acredita? É mesmo. Eu sei se é bosta antes de enrolar. Putz. Você olhou aqui e falou. Ah. É mesmo. Não. 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 Porque assim. Me dá um negócio estranho. Eu falo. Por que eu tô me sentindo estranho? Quando eu olho e falo no telefone. Eu vejo e falo. Olha. E eu tô focado. Fazendo uma parada. E eu não quero. Fazer. Eu tô aqui. Mano. Eu tô na missão. Depois eu faço. Aí vem alguma coisa aqui também. E me fala. Pô. Mas o Lene é teu brother. O cara deve tá precisando. O Lene. Aí o trouxa que vai. E atende o Lene. Então vai vendo. Ele usa o bem. A minha amizade com o Lene. E eu vou lá. Aí depois de um tempo. O Lene vai trocando ideia comigo. Ele vai me contando o negócio. Vai vindo. Aí às vezes eu respondo pra ele. Mas sabe aquela negócio. Quando você tá dando murro em ponta. De faca. Pessoal não tá ouvindo. Pá. Eu saio. Pô. Com a vibe não tá legal. Não tá ruim. E eu ainda pego. Vou lá. Vou pegar o seu exemplo. E você leva. E começa a falar pra sua mulher. Pô. Porra. O Lene me ligou. Eu começava pra minha mulher. Pô. Começou a falar um monte de coisa. Pô. Eu agora estou contaminando ela. Pô. O mal. Usa o bem. Contra você. Porque o bonzinho. Ele não respeitou. Eu não queria atender o Lene. Mas eu sou bonzinho. Eu atendo. E tudo que eu precisava fazer. Olha. Eu tô fazendo a minha parada. Quando eu tiver legal. Eu ligo pro Lene. Porque ó. Isso aconteceu. Isso é hoje. O cara falou assim. Ninja. Eu preciso falar com você urgente. Eu falei. Se fodeu. O cara. Eu preciso fazer um negócio urgente. Eu falei. Eu tenho uma notícia pra você. Você vai morrer. Eu não sou médico. Eu não sou policial. Não tem nada que eu possa resolver pra você urgente. Nada. Nada. O que você vai querer comigo urgente, cara? Nada. Isso é agora. O que é agora? Isso é urgente. Se fodeu. Ligou pro cara errado. Cara. É só que a gente tá assim. Olha como nós somos ensinados tudo errado. E a gente abraçou essas ideias, cara. A gente precisa resolver isso aqui urgente. O que que nós precisamos fazer urgente na nossa vida, Vilela? Comer. E beber. É isso. Mas até isso. Fome e bebe. Como eu falo. Você viu. Tudo sem urgência. Sem urgência. Então essas coisas ao longo do tempo. Eu comecei a olhar e comecei a ouvir e falar. Mano, tá tudo errado, cara. Isso gera o que? Ansiedade. Mito. Depressão. Tudo é urgente. Tudo na vida é urgente agora. O que é urgente, cara? Tem que me mandar um orçamento urgente. Tem que fechar não sei o que urgente. E quantas vezes o negócio é urgente e aí eu não mando. Aí liga depois. A pessoa fala. Olha, eu consigo mandar um negócio hoje. Aí você não manda um negócio. Aí eu falo. Ah, que porra de urgência é essa? Não era tão urgente. Sabe? Não, nunca é, mano. Porque assim, você já tá vivendo, mano. E o que a gente quer fazer é o seguinte. É essa tecla que a gente bate hoje, Vilela. Eu tirei a pressa da minha vida, mano. E mudou tudo. Olha, que nem a gente tá aqui agora. Estamos 100% presentes. Tiramos a pressa da nossa vida, cara. É isso que eu vou... Porque senão você nunca tá onde você tá. Mano. Sua cabeça tá no passado ou no futuro, né? No que você fez e deveria ter feito diferente. Ou no que você vai... E através das nossas experiências, eu percebi que Deus não está no passado. Deus não está no futuro. Deus está aqui e agora. É aqui que Ele reside. No presente. Aqui e agora. Aqui nós estamos seguros, Vilela. Aqui nós estamos bem pra caramba. No presente? No presente. No presente você não precisa se preocupar com o futuro. Tá garantido? Nós estamos no presente, vivendo. Sabe? Olha aqui. Você tá me dando atenção. A gente tá batendo um papo. Você tá trabalhando. A gente tá se divertindo. O que você tá plantando pro futuro? Coisas extraordinárias. Sem você nem sequer se dar conta. Só por estar presente. Então o seu futuro tá garantido. O seu futuro tá garantido. Porque você tá vivendo o presente. Então se você tá sempre no presente, o seu futuro tá garantido. O passado já foi. Não te interessa mais. Então, sabe? Essa é a parada. Então, quando você... E o que que o mundo, ele é desenhado pra quê? Pra te acelerar o tempo inteiro. Por isso que eu falei. O mundo é do inimigo. É dele. Por isso que o jogo... O jogo é sair do mundo mundano. E vir pro mundo divino. Quando você vem pro divino. Aí vive assim como eu tô vivendo. Que eu te falei. Só vejo coisa positiva. Só penso em progresso. Só coisa boa. Então, toda vez que eu tenho qualquer pensamento negativo. Qualquer coisa. Opa, eu já sei que é hora de eu me cuidar. De levar o pensamento. Opa, tenho companhia na área. Sabe? Deixa eu me cuidar. Porque faz parte do processo. Lembra? O mundo é do inimigo. Então, assim. Foi isso que eu decidi focar, cara. E mudou tudo. Então, a conversa nossa. Que aqui a gente tem. É com quem tá nessa busca de viver uma vida maravilhosa. E se eu conseguir fazer. E eu sou um bosta. Qualquer um consegue. É só querer. Como tudo na vida. É só querer. Quem quer faz, mano. Quem não quer, dá desculpa. Sabe? Então, não é muito louco que quando você tá procurando algo. Você começa a mentalizar. Já começam a aparecer as coisas pra você que você tá caçando. O que você acha que é isso, cara? Tá tudo conectado. Não, de você começar a pensar numa coisa. Porque acontece muito isso daí. Certeza absoluta. Você começa... Você nunca tinha pensado sobre alguma coisa. Você fala. Pô, eu quero fazer isso. E de repente parece que o mundo inteiro começa a se dobrar. Mas é isso. Vamos dar um exemplo. Quando a gente quer ficar louco. A gente quer ficar louco. Doidão. Balada. Loucura. Pô, você só conhece sempre. Paquito, tá assim? Tá. Não era. Não era assim. Ainda tava aqui. Tô na loucura. Paquito tá fulminante. Cheguei aqui, ele tava pegando fogo. Minja, mas assim, quando a gente tá nessa vibe, aí encontra a galera que tá na mesma vibe, mano. É muito louco, sabe? É assim, é a lei da atração mesmo. Sabe? E encontra a galera que tá na mesma vibe, que tá nessa onda. Aí o pessoal, pô, o pessoal quer ir pra igreja. Começa a encontrar só a galera, sabe? Da igreja, que tá nessa sintonia, a galera da academia. É o que você tá sintonizando, mano. É muito louco. Por isso que a nossa briga é contra o mal. Esse pensamento mal. Porque assim, a vida inteira, e como é que fica nos alimentando todo dia? Liga noticiário da TV. Tá louco. É sequestro, é roubo, é assassinato, é doença, é comentar o mal. Esse é o bonzinho. Esse é o otário. Sabe? Então assim, e esse tempo não volta. É nosso tempo, mano. Ele é precioso. Então eu só decidi retirar dessa parada. Né? E focar. E aí as coisas começam a acontecer, mano. Mas como que era a tua vida antes, cara? Você era nessa vida mais louca assim, cara? Não, um otário, como todo mundo é. Então, mas as coisas não estavam certos. Não, mano. É assim, porque tudo... Eu vi lá, assim, a minha vida sempre foi maravilhosa, mano. Sempre foi. Eu nunca tive essa parada de estar chorando. Sempre foi maravilhoso. Foi muito abençoado. E toda parada foi assim pra... Me preparou pra isso. Então assim, é uma jornada, né, cara? Mas você não fica triste? Você não fica mal, cara? Porque eu sempre sei que você tá num alto astral. Mas eu imagino que você deve ter lua também. Tem que ter problema, né? Mas assim, mano, hoje é porque pra mim ficou muito claro o plantio e a colheita, sabe? Ficou muito claro, mano. Então assim, pra mim é muito tranquilo pra você ter uma ideia. Não quer dizer que você não fica mal, lógico, mas assim, não me entenda errado. Olha aqui, mas olha como ficou tudo fácil pra mim nesse ponto que eu digo, tá? Não existe nada acontecendo comigo que eu não mereça. Quando eu entendi a lei da semeadura, que o plantio é opcional e a colheita é obrigatória, eu entendi que tudo que foi plantado, então o plantio não para, ó. Então eu entendi que tudo que eu fiz na minha vida atrás, eu vou ter que colher. E eu sei muito bem o filho da puta que eu era. E achando que era um cara extraordinário. Que é esse o negócio. É a cegueira. Sempre achei que eu era o legalzão da parada toda. E não fazia ideia do mal que fazia, como eu te falei, com coisas das mulheres. Como tratava as pessoas achando que eu queria estar assim pra todo mundo legal, ser o dono do ambiente. A sensação de controle. Essa é a maior briga que eu tive pra me livrar. É a sensação de controle. O ser humano, ele quer controlar tudo. Você não percebe, mas você quer ser o dono da situação. Não, você quer que eu me comporte de tal maneira. Que tal pessoa se comporte de tal maneira. Vai num evento, até fala pra alguém como ela deve se comportar. Você tá entendendo? Cuidando da vida, dono da situação. Eu preciso controlar. E a verdade é, nós não controlamos porra nenhuma. A não ser nossas atitudes. Nosso comportamento. Agora o outro, é uma ilusão tão gigante. Tão gigante. Como é que eu vou saber o que você vai fazer? Que tá na sua cabeça. Não tem como. Então quando você vai se livrando dessa situação de controle, foca na única coisa que eu controlo, que sou eu, as coisas foram mudando. Então. E aí E aí E aí E aí E aí